O Fato, a notícia, a reportagem, a entrevista, agora na Difusora, o comentário do dia. Boa tarde, são 12 horas, em patrocínio estamos, iniciando o nosso comentário do dia. Agradecendo ao Erasmo, que fica aqui também a Aize do Luiz Oliveira para ouvir de perto o comentário. Erasmo, muito obrigado pelas palavras recomendáveis. Estou começando agora e estou precisando de incentivo. Muito obrigado. O Mirson, um abraço, boa tarde, boa tarde, ouvintes. Tragédia, né gente, tragédia. Vocês saíram agora do programa Parado dos Esportes, puderam ouvir aí os detalhes dessa tragédia contínua da Chapecoense. E 75 mortos, pessoal da imprensa que está presente também. E segundo, nós apuramos ainda instantes aí pela nossa TV, com os canais que estão lá na nossa redação. Estavam nesse voo os seguintes profissionais de imprensa. Guilherme Marques, da Globo. Arid Araújo, Júnior Globo. Guilherme Lares, da Globo. Giovanni Clem, Vitória, da RBS. Rede Brasil Sul de Comunicação. Bruno Maurício Silva, também da RBS. E João Araújo Neto, da RBS. André Podiak, Jornal Diário Catarinense. Lion Espíndola, Globo Esporte. Vitorino Chermon, da Fox Esportes. Rodrigo Santana Gonçalves, também da Fox Esportes. Deva Pascovich, da Fox Esportes, famoso, né? Elilácio Pereira Júnior, da Fox Esportes. Paulo Clemente, também da Fox. Mário Sérgio, Fox Esportes, ex-senador, ex-jogador, famoso, também, treinador. E Renan Agolim, da Rádio Oeste Capital, de Chapecó. Fernando Xandong, da Rádio AM. Edson Ebelini, da Rádio AM. Johnson Galiuto, Rádio Super Condá, de Chapecó. Douglas Donets, Rádio Chapecó. Jacir Biavati, da Rádio FM. Ivan Agnoleto, Rádio Super Condá, de Chapecó. E Rafael Renzel, da Rádio Oeste Capital, de Chapecó. Até agora, o único sobrevivente dos nossos companheiros da imprensa, que estavam nesse voo que, infelizmente, caiu perto do lado de Medellín. Tragédia, né? E nós, hoje, podemos recordar tantas outras tragédias coletivas, não só com jogadores de futebol, em dois esportes, mas também em voos regulares, como também recordamos aqui, em 1972, quando o avião caiu matando muita gente naquela época, inclusive o cantor Agostinho dos Santos, e ministro, que tinham dois ministros também na época, ministro do governo, vários deputados. Em 1972, várias tragédias coletivas com brasileiros, que já aconteceram aí, no decorrer desses anos todos. Infelizmente, tivemos essa tragédia, e daqui a pouco nós estamos acompanhando aí, temos mais informações de tudo o que aconteceu, infelizmente, nesse voo aí, perto de Medellín, com a equipe do Chapecó. Inclusive, o Glorio Goleiro Danilo, que foi resgatado com vida, morreu a questão de um hora e meia também no hospital. Então, infelizmente, lamentavelmente, foi suspensa amanhã a disputa da final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético, o CBF suspendeu, um perfeito acordo aí com os dois presidentes, que infelizmente não tem condições mesmo, para fazer uma festa dessa aí, dessa monta aí, uma festa desse... Fica todo mundo constrangido, e com luto no coração, sem dúvida. Então, por bem, a CBF, de acordo com os dois presidentes, suspender nenhuma data a ser marcada. Eu acredito que também ainda ficaram de estudar aí a suspensão da última rodada do Campeonato Brasileiro Série A no final de semana. Eu acredito que até lá não, porque já passou uns dois ou três dias, mas pode ser também que seja suspensa aí a última rodada do Campeonato Brasileiro Série A no sábado e no domingo. Hoje, nós estaremos acompanhando aí na nossa programação da tarde, com o Dino Pires, com o doutor Pessoa e toda a movimentação, infelizmente, dessa tragédia. Acontecerá, acontece hoje, a 35ª reunião ordinária da Câmara Municipal. E encaminhamento de matérias à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e demais comissões permanentes da Casa para aparecer. É substituível o processo de recomblimento A que institui loteamentos urbanos em ZEIS, dispõe sobre restrições urbanísticas a serem obedecidas para a sua implantação, estabelece parâmetros urbanísticos para as construções do local, autor e prefiro municipal. Substitutível ao processo de lei complementar, que altera a Lei Complementar 132, de 10 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo do município de Patrocínio da Unisprovidência, também autor e do prefiro municipal. Na ordem do dia, segunda votação e redação final, processo de lei que retifica o artigo 1º da Lei nº 4.747, de 30 de outubro de 2014, que autoriza a alienação do imóvel do patrimônio municipal e das outras providências, também de autoria do prefeito municipal. Em primeira discussão em votação, processo de lei que cria o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte de Patrocínio e das outras providências do autor do prefeito municipal. Processo de lei que altera a Lei nº 4.869, de 4 de junho de 2016, que autoriza alienar imóvel pertencente ao patrimônio municipal e das outras providências. Fivera de Prata, autor, prefiro municipal. Processo de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo com a Fundação Comunitária Educacional e Cultural de Patrocínio Fonsep para quitação de débitos mediante a dação e pagamento de imóveis humanos e das outras providências. Autor, prefiro municipal. Processo de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo com a Associação de Pais e Amigos Excepcionais a parte de Patrocínio para quitação de débitos mediante a dação de pagamento e das outras providências. Também autor, prefiro municipal. São os projetos que foram retirados de pauta. Aliás, não estavam na pauta da terça-feira passada. Foi motivo de um protesto do vereador Cássio Wemmes. E hoje estão de volta para resolver essa questão das dívidas com a APAE e também com a Fonsep. E o processo de lei que autoriza o Poder Executivo a conceber direito real de uso de um imóvel urbano ao Centro da Integração e Apoio ao Adolescente e Patrocínio CIAP contém outras providências. Estatuto do Prefeito Municipal. E discussão e votação única de requerimentos, informações, indicações e outras coisas mais. e também teremos o grande expediente. Ninguém escreveu até agora, mas os vereadores usam o grande expediente. Assim, na pauta, Mário Fábio de Souzauri, presidente da Câmara Municipal, e João Alberto Santos, secretário. Essa, então, é a pauta da reunião de hoje, a 35ª reunião de hoje da Câmara Municipal. Com início às 19h, o sistema de chuva de rádio estará tanto total cobertura como acontece sempre, mas é essa reunião da Câmara Municipal. Bom, nós saímos por aqui o nosso comentário de hoje. Seremos de volta amanhã. Só para encerrar o programa aqui, eu estou vendo uma matéria. Rapidamente aqui, só mais uma questão de 30 segundos. Diz o seguinte, o jornal Mineiro O Tempo, diz o seguinte. Juízes e desembargadores são convocados para discutir os supersalários. A Associação dos Mostrados convoca juízes para manifestação contra projeto que reduz teto salarial no país e repúdio à Comissão Especial dos Supersalários e Entidade Verretaliações. Em uma carta eletrônica divulgada apenas aos juízes e desembargadores filiados à Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. O presidente da entidade, João Ricardo Costa, convoca a categoria para uma grande mobilização no próximo dia 1º em protesto à Projeto de Lei e Interimitação no Congresso Nacional, que considera reta aliação ao judiciário. A grande maioria deles corresponde a juízes e desembargadores, promotores e prefeitores de justiça. O maior salário foi pago a um juiz que ganhou em um único mês R$ 374.298,15. Em 12 meses, os contra-cheques desse magistrado somaram mais de R$ 1 milhão. Segundo o próprio site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, esses valores são referentes à indenização e a bônus de férias, antecipação de gratificação natalina e serviços extraordinários, entre outros. É, o super salário desse ainda tem a juro de custo. É essa a realidade do Brasil atualmente que estamos passando aí. A gente volta ao assunto amanhã. Gente, um abraço, boa tarde. Voltamos amanhã, se Deus quiser, aqui no comentário do dia. Fiquem conosco, venham companheiros e Antônio, Rádio Comunidade, os nossos convidados. Até lá. José Maria Campos apresentou o comentário do dia. Mais um líder de audiência.